Boa tarde a todos, eu sou Sidney Atala, responsável pelo condomínio Jorge Sidney Atala. Nós criamos Nelore, Angus P.O., Jumento da Raça Pega, Mangalaga Marchador e Moares para a tropa de serviço. Todos esses animais nós comercializamos através da Central Leilões, uma empresa que tem nos atendido nos últimos 4, 5 anos de uma forma muito profissional. Teria vários motivos, várias razões para explicar o porquê da nossa escolha da comercialização através da Central Leilões. Mas basicamente eu acho que o que me chama mais atenção nessa empresa é o conjunto de pessoas que trabalham nela. São pessoas extremamente sérias, extremamente trabalhadoras, trabalham duro dia após dia, final de semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Estão sempre prontos a nos atender da melhor forma possível. Eu até falo que a Central é uma extensão da nossa empresa, seria o braço da nossa empresa na comercialização de animais, pela forma com que eles nos tratam, nos deixando extremamente à vontade, fazendo com que o nosso leilão no dia a dia dos eventos, que a gente tem alguns eventos por ano com eles, seja um negócio gostoso, que o leilão flua de uma forma bem tranquila e profissional. Acho que basicamente essa equipe que me chama muito a atenção, essa equipe que me faz continuar trabalhando com eles por essa seriedade toda, mas principalmente pelo conhecimento que a equipe tem do mercado que envolve a agropecuária, tanto no mercado de touros, quanto no mercado de matrizes, como no mercado de tropa, de animais da raça pega ou moares. Eles atendem de uma forma extremamente justa, tanto o vendedor, os interesses do vendedor, quanto o comprador e os interesses do comprador. Isso faz com que os dois lados se sintam extremamente satisfeitos nessa relação e que essa relação seja duradoura. E a gente continua com eles e teremos esse ano ainda mais dois leilões para fazer. Tá bom? Obrigado a todos. Grande abraço.